Capeta de novo, vamo lá? Vamos! Vai tomar um cú, véi, que sangue! Mãe, três, uma coisa, não! E aí, pessoal? Aqui é o Firewalk666 E estamos aqui em Gmod Com... E aí pessoal, quem fala é o Profeta Games Estamos aqui com mais um vídeo Com o Firewalk666 E por que você tava batendo Isso daqui no começo do vídeo, cara? É que eu disse que Isso daqui é Roles, quer dizer Regra, daí eu falei A gente não tem regras Você não avisou que ia... Já era, fi Morremos Ah, eu vou pegar aqui Se eu quiser E o pessoal não limpa a casa, velho Eu acho que limpa Mas... Olha, olha Um quarto do capirotico Nossa, a coisa aqui Tava me travando Eu... Puta que pariu O capiroto me pegou Aqui, ó, aqui Onde? Aqui, vamo... Começar por aqui Pera Isso daqui vem Sai da frente Tá, eu vou pegar o monitor Tô roubando Vamos, vamos, vamos Olha a história aqui Que a gente tava no resort Com amigos E... E daí do nada Resort, não, é Nós tavam no hotel Com amigos E... Teu calcou E fez barulhos E... Caíram Cagaram pra fora Interessante E eu tenho uma cadeira Quer abrir a porta? Pera Ah, eu quero jogar esse monitor longe Eu quero... Tom, o monitor pra você Vai Tom Só precisa você não falar Que eu nunca não te dei nada Ah, mano Olha só que horas são Você sabe que horas são, cara? Ah! Olha só Apareceu um cara aqui Sou eu? Não, aqui No monitor, cara Sério? Agora não tem porra nenhuma, mano E só E arma a gente não ganha, né? É Olha, tem alguém aqui Programando itens Pro gemod aqui, ó Já era Tá jogando Mario Kart What the hell? Não ouviu isso? Claro, né? Como Como Eu posso não ouvir uma mulher Gritando do nada Era positivo esse computador Eu não gosto dele Ai, ai Alguém mijou Deixou feio o banheiro Vai lá, mano Deve tá cabuloso Você que é o cagão Vai lá O computador já vai ver pra gente Já mijaram ali, ó Ó aqui Aqui tem uma pia É muito importante Eu não gosto dessa pia Porra Como colorir só a pia em casa Aqui, ó Cinco passos Tá E você não quer saber Quem é o mijão? É Desculpa Desculpa Eu fui no mijo Eu fui no mijo Começo a tremer tudo Vai lá Eu não Vai lá Deve tá fedido lá Você é um cagão mesmo Eu vou lá Se eu morrer Eu respawno Com esse negócio Oi mijo Tá fedido Aí, ó Seu cagão Não vai ter cocô Não vai ter número 2 Pra você Tremeu, profundo? Não Não Despoca nenhuma Sai da frente Sai da frente Wtf Tem uma águia aqui dentro Tem o que? Entra aqui, mano Eu já entrei pela primeira porta Entra aí, ó Ó Tem um ritual de macumba ali, ó Satanismo Caralho Cuidado A porta abriu Ai Que porra Frustro, rodar Me veio aqui o Dragon Ball E me deu pra... Dragon Ball É... Ah, ué É... Break, Del... Tá bom Acho o sal e o demônio que nós mata Vai Caralho Pera, pera Pera, pera Aqui, aqui Caralho, velho Não abre essa porta aqui da frente Estão estuprando alguém aí, ó Consegui explodir a barreira Ó, aqui Eu sou o mestre Ah, você fez isso quando eu não tava aqui, na verdade Olha Tem um combine cuidando de um bebê Que coisa gay Que coisa gay É a mão maior Ai Ai Eu também vi Mano, vai tomar Eu te estravi Mano Eu te estravi ali Eu não sabia disso Caralho Caralho Eu tomei um susto no inferno Vai tomando Vai, vai A gente vai ter que ir junto, então O senhor capeta Ai, ai, tá tremendo Ai, ai, periquito louco Periquito louco Eu não vou ver, hein Tá porra Tem alguém morto ali Que merda é esse? Vai lá dentro Eu não Eu não quero ser o próximo Ai, 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 ai Esse quarto aí é maior Entra aí Ok, esse daqui dá pra entrar Entra aí Só pessoas autorizadas podem entrar aqui Ó, aqui, ó Eu não sou autorizada Mas você, é, sabe Então eu vou ficar aqui no banquinho esperando Quando você vai Se eu morrer Você tá fudido, cara Não, eu vou com você Se você for Vai Só você ir pro fim João, ter o ardido Essa é muito foda Tô no cagaço aqui, velho Isso é louco Eu abri a porta pra você ir Eu vi o bicho correndo ali Ai, sabe aquele bicho Quando abriu a porta? Ah Eu vi ele correndo ali Ah, pô, deu Qual é? Para, meu Eu vou pra cá, ó Tá, eu abro e você espanca Não dá pra abrir? Não dá Tem uma cadeira ali Ele tá ali Ele tá ali Tá onde? Ele apareceu Ele tava ali, ó Nossa, mas ele veio correndo aqui Nossa Ó, aqui Ó, aqui Não olha para trás Essa porra É, esse sinal do capeta de novo Vamos lá Vamos Tomar no cú, velho Que susto Ai, ai, ai Mãe, traz uma cú É que eu não Tira Ai, ai, ai Eu odeio essa merda Mano, esse jogo tá me zoando já Se você apertar F Daí você não vê mais Oh, 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 oh Iei, ei Abriu um bagulho aqui Abriu aquela porta Ah, mas a gente tem que ir aqui no bagaço do satan É, depois que vem aquela cara É, assim não, hein, fera É, fera Ah, eu acho que eu vou voltar tudo É, aqui é o começo É, então eu acho que aqui é check point Então, né É, então a gente zerou o mapa aqui Assim, então Não, não, não Vamos continuar A gente não zerou porra nenhuma Vem cá, o seu cagão Vamos lá Eu vou na frente Ei, dá pra abrir Dá pra abrir essa porta Eu acho que tem alguma coisinha Ali, ó Tem uma porta ali É, eu acho que essa daqui Deve ser a check point É, não Eu acho que essa daqui não abre Puta que pariu, velho Mas essa daqui abre Tá, eu acho que abre É, de lá abre essa daqui É Vamos lá Com o trancado, vamos lá Não, a gente não tem que matar nada por enquanto Vamos lá, vamos lá Ah, eu tenho o crossbow da zoom, cara Ah, vamos Vamos, 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 vamos Vamos Com o trancado, fera Vamos Então tá, vamos Vamos Vai E aí, esquerda ou direita Porta da felicidade E eu tô indo de olho fechadinho Ficou trancado Ficou trancado Beleza Sério, mano Eu tenho mó medo Aquela merda Olha ali, olha ali, ó Ó, senão vai ali, ó Pra matar o lobisomem Pega aquela arma, ó Eu não Eu tenho um crucifixo ali No meio de um ritual Só do masoquismo Eu acho que vai ser Porra Ah Coloca o cabelo de volta Coloca o cabelo de volta Opa Oh oh Nós está fudido Você saca isso, né Não sei se você Eu vou matar esse demônio Você quebrou o crucifixo, fera Cara Isso vai dar merda É Vou entrar aqui no armário Hum, depois você sai do armário, né Viadinha Isso aqui no armário Como que se chama isso aqui? Sei lá, mano Sei lá Tipo, o pessoal aqui não cuidava da faxina, né Eu já abri a porta, agora você vai Oh, tem um espelho branco, meu Deus Eu não gostei dessa ideia, não Caralho Ele tem um buraco lá Ele quebrou uma adição Uhum Sim Vamos lá É Um homem É Vai, vai Ele escolheu você Pra você cuidar da terra Aqui já não tem mais nada Isso aqui já não tem mais nada É É onde Rosemary foi estuprada, cara Cuidado Eu abro as portas e você vai Parta número 2 É sempre na última que dá merda, cara Não, tem uma privada ali E alguém cagou aí Tipo, ele já tá cagado mesmo Ok, vamos 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 Eu vou ter que fazer Argo Isso aqui é papel, fera Caralho Então, né Isso é mesmo, tá ótimo Tá me sentado? Vamos 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 Tá me sentado? Sim Já fez todas as suas necessidades? Ainda não, pera Eu vi um monstro na coisa branca, cara Oh, tem um papel Eeeeee Já era, bugou a porta Fecha, sapo Tá fedendo Tá fedendo, sapo Vamos, vamos Abriu aquela porta lá Das caixas Louca lá Abriu não Abriu sim Não, o que a gente tinha abrido Que você tinha naquela hora Falou? Ah, será que Abriu essa parte aqui, ó Vem Vamos Vamos investigar A gente não investigou tudo Volta aqui, ô cagão Você vai me deixar sozinho mesmo Tô mijando aqui Naquele banheiro Caralho Caralho Caralho, velho Tem uma parte aqui mais pra cima, velho Ai Que foi? Quando você pisa naquele símbolo, perde dano Oh, olha minha vida aqui, eu perdi dano Caralho, tu não é capirotico que nem eu Ó, eu fico aqui, ó, no meio do símbolo, ó Pô, ei capiroto, venha cá Vem que eu te mato e mamo essa banana aqui Ó, tô aí, ó, capiroto, um sexto A gente, a gente Grava outro dia, ok? Falou que eu tenho que sair Ah, mano Vamos Vamos terminar o mapa Mano Arregou Eu peço desculpas Ao senhor, a senhora Mas o rapaz arregou Bom, pessoal Foi isso o vídeo Infelizmente não terminamos o mapa Mas Vocês viram aí Profeta arregou Então quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito É Divulga aí Nas redes sociais E comentem aí Quem tomou susto Então é isso Ó quem falou Ó quem vazou E fui